Lembrando galera, que agora eu tenho um projeto pra falar sobre a NBA, o Basquete Bar. Temos notícias, podcast, tudo que vocês gostam aí sobre a melhor liga de basquete do mundo. Links na descrição. Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. De volta com a demo do NBA 2K20, dessa vez comentando aqui por cima de um vídeo onde eu criei um jogador que ficou bem parecido com o Anthony Kenny. Anthony Kenny, jogador que fez história no canal no NBA 2K18, pra muita gente é a melhor série do canal até hoje. Comenta aí qual série você achou que foi a melhor do canal, né? Chega perto da Carter Jr., o Carter Jr. foi a melhor, qual foi a melhor série até hoje? Anthony Kenny, então no NBA 2K20, eu fiz um vídeo aqui que eu não tinha pretensão de postar no canal, mas ficou tão parecido, ficou tão bom de jogar, que eu acabei gravando aí, e aí eu tô trazendo pra vocês o resultado. Vou mostrar pra vocês qual posição, qual badge, qual build é o Anthony Kenny. Lembrando, ele é a shooting guard, né? Então coloquei a posição dele e a camisa, é claro, 47, certo? Essa então é a build dele, na minha opinião, obviamente. O verde e o amarelo ali, dominante. Ele fica com bom ball handling, um arremesso muito bom, e o finishing interessante também. O físico dele, eu tava em dúvida, entre um mais equilibrado pra pegar um vertical maneiro. Se você quiser botar o anti-penúltimo, se eu não me engano, né, que tem um vertical alto, pode ser também, mas eu vou colocar esse primeiro aqui, que fica muito bom. Os atributos eu distribuí dessa forma, né? Ball handling 84, com um pouco de defesa ali, 70 de perímetro, defesa no perímetro, né? Lembrando que ele é um bom defensor, ele deu prêmios de defensores aí, quando ele jogava no NB2K18. O shoot ficou muito bom, 84 de transpontos, 83 de mid-range. Fiquei com 22 pontos de badge, 20 de playmake, 10 de finishing. Acho que ficou bem equilibrado. O corpo eu coloquei o compact, mas também, se você quiser, pode colocar o solid, né? Fica muito bom. O tamanho 65, que eu acho que é o padrão pra shooting guard aí, se você botar 66, acaba perdendo bastante. O peso 190, que aí não interfere muito, mas ele pega mais velocidade, né? 78, a envergadura dele, pra ficar com arremesso muito bom, 87 de 3 pontos. Essas, então, são, esses são takeovers aí disponíveis pra eles, são quatro, são muito bons, né? De sharp, de playmaking, de shoot creator e de slasher. Eu vou com, nesse teste, eu vou com takeover de shoot creator, beleza? Olha aí como é que ficou, então, a build dele. Alan Houston, James Harden e Bradley Bill. Boas comparações, inclusive, Bradley Bill aí é uma comparação clássica que chega muito próximo do que eu sempre imaginei para o menino Anthony Kenney, certo? Distribuição de badges, então, aqui de finishing, acrobata no prata, giant slayer e contact finishing no prata também. Lembrando que eu vou fazer um vídeo explicando cada badge dessas, beleza? Talvez se eu botasse ali o consistent finish, mas tá bom, tá bom. Olha aí a minha de shoot, ó, difficult shot no Hall da Fama tem que ter, né? Cat shoot no ouro, dia die no ouro também, range extender no prata, green machine no prata, flexible release no prata. Lembrando que eu vou explicar todas essas badges logo, logo, né? Antes do lançamento, vai ter vídeo explicando todas. As de playmaker, ó, um code break no ouro, dimer no prata, downhill no prata, space creator tem que ter, né? Anthony Kenney no ouro, quick fist tap no ouro, handles for days no ouro também. Badge drible, badge aí que ele usou bastante, faz muito sentido com o estilo do jogo do Anthony Kenney. E a de defesa, como só tem uma, eu coloquei de defesa no perímetro mesmo, que é a Clamps. Mas se você quiser, pode colocar também a Intimidator, que também é muito boa, né? Então, ficou assim a criação do garoto, né? Com todas as badges aí, e a build dele também. Vamos agora direto pra partida, e aí eu vou deixar rolar pra vocês, beleza? A bola vai subir pra mais um jogo aqui na nossa demo, no NBA 2K20. Eu tô aqui com a build que parece um pouco com o Anthony Kenney, porque eu até botei o nome dele, que eu queria testar de shooting guard. Olha o D'Angelo Ross, ó, marcado. Tentar usar aquela badge que eu coloquei de defesa. Ó, ah, mas não deu muito certo. Não deu muito certo. Vamos lá. Eu vou tentar atacar, né? Por isso que eu vou pedir bastante a bola, eu vou tentar atacar muito a cesta aqui. Ó, ó, difficult shot, green light. Release perfeita aqui no difficult shot, howl da fama. Crossover. Uh! Ó, abrindo espaço. A quick fit step é muito boa, mano. Pra quem é driblador, pra quem é slasher, tem que ter essa badge, pelo menos no prata, no mínimo. Dremont green. Cheguei! Bloqueado! Ah, pensei que ele tinha pegado o rebote. Boa, 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 Lauren. Vamos embora, vamos embora. Olha, olha a velocidade. Olha a velocidade. Olha o passe lá no gasol, green light. Dois pontos, duas assistências. Vamos embora. Um bloco em cima do D'Angelo Russell. Olha o contra-ataque. Crossover. Uh, congelei ele. Vai. Larry. Release perfeita do Larry. Agora mostra de todo mundo, né? Vamos embora, Larry. Isso. Eu sei que isso incomoda um pouco você. Olha que crossover lindo. Falta flagrante do menino Draymond Green. Se agarrou ali no Anthony Kenny. Eu sei que isso incomoda vocês quando eu peço muita bola, mas aqui é demo, né, cara? Eu quero testar minha build, então eu não vou deixar a CPU ficar batendo bola 15 segundos, né? Então flagrante 1 aqui do Draymond Green. Dois lances livres e aposta de bola. Começou muito bem, cara. Começou muito bem o estilo que tá lembrando bastante o menino AK. Oh, bloco! Bloco! Contra-ataque! Larry! Contra-ataque por cima do D'Angelo Russell. Vamos embora. Crossover. É o que mais tá funcionando na DM, esse crossover, ó. Ó! Green Light! Difficult Shot. Hall da Fama. Hum, cheguei atrasadaço na marcação. Cheguei atrasadaço. Permitiu o arremesso. Vamos glitch. Crossover. Oh! Me hide back. Voltei. Já fui dentro. Olha que velocidade, cara. Que velocidade absurda. Calma, calma. Se liga na marcação. Cheguei meio atrasado, mas cheguei. Boa, Ibaka. Acelerou. Powell. Aqui na esquerda. Ó. Bela bola. Ó. Calma, calma, calma. Calma. Vem, 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 vem. Faz a parede. Baixa na massa aí. Nem tocou. Vai, Ibaka. Olha. Pó. Ai, Ibaka. Era pra ter dancado. Vou chamar a parede aqui. Calma, calma. Vem, 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 vem. Vem, Siaco. Ó. Ó. Fazendo a infiltração no... Ah, não. Era no Gasol o tempo todo. Bloque. Peguei. Calma, Gasol. Calma. Tá aqui comigo. A parede veio, né? Ó. Ó. Infiltrando e usando ali. Muito bem. Errou. Boa. Acelera, acelera, Gasol. Belo passo, Gasol. Belo passo. Eu vou dentro. Eu vou dentro. Uh! No contra-ataque. O homem era o homem do contra-ataque, né? Vocês lembram? Anthony Kenny usava a sua velocidade pro contra-ataque mortal. Não tem pra me pegar, não. Stephen Curry. Olha o Stephen Curry. Stephen Curry é chato demais, mano. Ele tá muito chato nessa demo. Ele tá mortal, velho. 14 pontos pro menino Kenny. Crossover. Ó. Handles for Days ativando pra driblar. Quick Feet Step. É muito boa essa bad, velho. Olha isso, cara. Olha como é boa essa bad, velho. Ó. Ó. Olha aquela separação que eu consegui causar. Não, 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 não. Vai. Passa no Siakam lá dentro. Olha o passe no Siakam lá dentro. Mais dois pontos na enterrada. 16 pontos. 6 assistências. 2 rebotes. A bad de... Handles for Days, né? E a Quick Feet Step, principalmente. São bads muito boas. Novas aí. No NBA 2. Ah, mano. Me distrair falando aqui. São bads novas e que tão muito boas, velho. Você precisa ter essa bad se você for um driblador. Você precisa ter, mano. Olha isso, olha. Velocidade pra arrancada. Olha isso, cara, ó. Chamando o drible. Olha a velocidade arrancada, ó. Não tem nem reação, mano. Quick Feet Step, olha aí, ó. Olha a bandeja no contato. Kylari. Kylari. Saiu bem, ó. De novo acionando, ó. De novo acionando. Olha o passe. Ah, anyone! Era enterrada, mas tá bom. A sexta é a falta. D'Angelo. Chegou a marcação. Chegou a marcação. Não. Nossa, que jogada. Boa. Ah, rebote ofensivo não. Aí eu sou contra. Vambora. Vamos usar mais o Difficult Shot. Chama um crossover aqui, ó. Já congela ele. Segura. Olha o Curry vem marcar. Não, Curry. Pra você não dar, Curry. Greenlight. Saindo aqui do Pick and Roll. Saindo da Screen. D'Angelo. D'Angelo. Nossa, D'Angelo. Tá difícil. Esses caras estão acertando tudo, velho. Na demo. Mais uma vez, congelando ali. O D'Angelo. Greenlight. No Difficult Shot. Pega ele. Chorou e caiu. Aí é complicado. Aí é muito complicado. Olha a velocidade, velho. Olha a velocidade, velho. Não tem nem reação da CPU. Calma. Vou fazer a parede aqui, ó. Espera. Calma. Calma, Vambilete. Calma. Não, não, não. Parece que eu tinha perdido a bola. Fake. Vai. Siakam. Não trabalhar. Ó. Pra dentro. Vamos, Vambilete. Calma, calma. Isso. Vamos chamar a parede. Ibaka. Não, era pro outro lado. Tá bom. Consegui passar. Consegui passar e fui pra dentro do Dremel de Green. Dremel de Green. Ficou perdidaço. 28 pontos pro menino AK. 7 assistências e 2 rebotes. Pegar rebote também tá muito complicado. Tá muito difícil. Se você não tem atributo de rebote ou mesmo uma bad. Olha o Dremel de Green, cara. Se você não tem atributo de rebote, é bem difícil você pegar rebote, cara. Complicadíssimo. Greenlight de Green Range. Ah, olha isso, cara. Olha isso, cara. Deu uma escapadinha e já foi Greenlight. Uma escapadinha e foi release perfeito. Olha o passe no Ibaka. 30 pontinhos pro menino Kenny. Olha o contra-ataque. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido, sozinho. Ah, que demora. Bela bola. Vem, 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 vem. Vem fazer. Vem fazer. Ó, ó, ó. Usou no corpo, usando o corpo. Olha o passe lá. Sai daí. Olha o que ele acha. Olha, mano. Ele faz essa jogada o tempo inteiro, cara. E cai o tempo inteiro. Covarde. Ele tá com o takeover já. Não tô conseguindo espaço pra arremessar de 3, cara. Não tô conseguindo espaço. Não tô conseguindo. Bom. 31 pontos pro menino Kenny. Quase double-double já, né? Dove assistências que ele tá. 32 pontos. Olha o Stephen Curry, cara. Olha o Stephen Curry com o takeover. Aí complica pra caramba. Olha isso. No meio da rua. Ah, parecia que ele fosse acertar. Aí ia desligar aqui. Aí não ia ter como. Fim de papo. O que vocês tão achando da build do menino Kenny até o momento? Vai começar o último quarto já. Infelizmente tá passando muito rápido. Infelizmente. Ó o Stephen Curry. Marcadaço. Ele quer aproveitar o takeover, mas tá difícil, né, Curry? Tá marcado agora. Ó. Ó. Passe, Vum Vlid. Calma, parede. Calma, Vum Vlid. Calma, filho. É pra cá. Pensei nada. Olha que animal. Olha que animal. Olha a saída do pick and roll. Saída da screen. Saída da screen. Não, errou. 77x57. O time tá jogando bem, né? Uma surra aqui no Golden State. Menino Kenny controlando os serviços. Olha o passe. Double-double pra ele. Vem. Vem, 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 vem. Acelera. Excelente bola. Vai. Uh. Show. Time. Com Ibaka. Contra-ataque. Aleiup. D'Angelo. Tá marcado. Tá muito bem marcado, D'Angelo. O que você tá fazendo, velho? Tá marcadaço. Tá maluco. Ó. Picado. Vamos andar aí. Clay Thompson. Menino Kenny. Ai, tá cansadinho o Kenny. Deu aro. Kyle Lowry. Que bola. Vamos daqui mesmo, ó. Mais um release perfeito. Mais um green light pra ele. Finalmente de takeover. O que vocês acharam dessa animação de takeover aí nos pés? Eu achei legal, cara. Apesar de meio grande demais, mas acho que é presença, né? Ficou maneiro, ó. Aí, com takeover, é difícil não acertar difficult shot. 40 pontos pro Kenny. 40 pontos. Ah, não. Ah, velho. Não acredito. Só falta acertar. É claro que ele vai acertar, né, Tio Kay? É claro, né, Tio Kay? Ah, velho. Calma. Vou tentar fazer aqui a jogada individual. Ó. Perfeito. Perfeito. D'Ângelo. D'Ângelo. Meu Deus, ele... Nossa Senhora! Que isso, rapá? Marcadaço. Ó. Se liga. Ei, mano. Ele não teve reação pra me marcar. Vai acabando o jogo. 91 a 70. Uma surra aqui. Do Toronto pra cima do Golden State. Um jogo inacreditável do Anthony Kane. Pra matar a saudade aí do estilo de jogo. Da posição. Ele tá no banco agora, dando aquela descansada. Já que o time vai ganhar por muito, né? Fim de papo. 91 a 70. Anthony Kane jogou o fino do fino do fino. O Curry tá triste? Tá tristinho ali sentado no banco? Mas tá aí. A bíblia do Anthony Kane funcionou. Eu gostei demais. O que vocês acharam? Vamos dar uma olhada aqui na box. Só 44 pontos. 2 rebotes. 12 assistências. 19 de 27. Eu não consegui arremessar nenhuma bola de 3. Infelizmente. Não vai ter a AK cantando aí no vídeo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Nós queremos fazer aquela avaliação de sempre. Vamos ter mais vídeos aqui. Da demo, né? Ao longo da semana. E com certeza mais coisas pra vocês. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu. E fui! Fui! Fui!